Oi seus lindos, tudo bem com vocês? Estou aqui começando esse vlog um pouco tensa, mas eu tô um pouco tensa porque eu acabei de mandar um e-mail pra minha professora perguntando se ela quer ser a minha orientadora do projeto final, né? Então deixa eu explicar assim melhor pra vocês. Eu já tô aqui no meu último ano da faculdade, né? Quem não sabe eu faço mestrado, são dois anos, e agora é o primeiro semestre, começou o primeiro semestre do último ano. E nesse primeiro semestre os professores já falaram que a gente tem que determinar o tema que a gente quer e que a gente tem que enviar um e-mail pra professora perguntando se ela quer ser a nossa orientadora, colocando também o nome do tema que a gente escolheu pra ver se ela aprova ou não. Acabei de mandar um e-mail e eu estou torcendo pra que ela diga que sim, né? Que ela pode ser minha orientadora. Agora eu vou descansar ainda, mas que amanhã vai ser um dia bem corrido que eu vou ter que resolver umas coisas na faculdade. Oi, pessoal! Aparecendo aqui, eu acabei de sair da faculdade, a gente resolveu umas coisas. E agora eu estou aqui no frio esperando o ônibus chegar, porque tá demorando um pouquinho. E, nossa, eu tô bem cansada, viu? Oi, gente! Bom dia! Não sei nem que dia é hoje. Assim, quer dizer, sei que dia é hoje, já é terça-feira, porém não sei que dia foi que eu parei de gravar o último take pra vocês desse vídeo. Mas eu tô aqui saindo de casa só com o olho de fora, porque tá frio e tá nevando. Eu vou mostrar pra vocês... A alegria da pessoa, né? Pra falar que tá nevando. É porque eu acho muito, muito lindo. E eu vou mostrar aqui pra vocês agora como é que tá a neve. Eu queria fazer um vídeo bonitinho, né? Porém, a pessoa está aqui toda... Eu tô aqui molhando o celular, porque tá chovendo. O celular já tá todo molhado. Então, eu vou mostrar pra vocês a nevezinha hoje. Gente, tá chovendo muito. Eu tô aqui sem guarda-chuva. Porém, tô usando essa touquinha aqui do cajaco. O cajaco também é impermeável. E aqui, eu não vejo muitas pessoas usarem guarda-chuva. Tanto é que tá chovendo e eu não tô vendo ninguém em guarda-chuva. O pessoal geralmente usa a mesma touca do cajaco. Que não é aquela touca de pano, né? A touca já que protege da chuva. Então, eles usam mais isso. Mas, mesmo assim, tem as pessoas que usam guarda-chuva e tal. Mas, você vê muito eles usarem mesmo a touca. E esse casaco que eu tô, ele é todo aqui, ó. Impermeável. Então, ele protege bem da chuva. Não mora a minha roupa embaixo. Só a minha bolsa aqui, que eu acho que vai ficar molhada, né? Porque ela é de pano. Vai ficar molhada, certeza. E agora, eu tô aqui esperando o ônibus. São 8h30 da manhã. Eu, como eu disse, eu não sei que dia foi que eu parei de gravar esse vlog. Mas, eu tô gravando, assim, vários dias, assim, quebrados, assim, na minha semana. Tô bem na correria. Hoje, eu vou trabalhar. Depois de trabalho, eu tenho que ir na faculdade. Resolver umas coisas de documentação. Então, eu vou hoje, de novo, tentar. Espero conseguir. E, depois, eu vou voltar pra casa. E, aqui, um teste maravilhoso. Perfeito de estatística. Que, eu não estou preparada pra esse momento, mas, terei que fazer esse teste. E, é isso. Agora, eu vou entrar no meu ônibus que ele chegou. Tchau, tchau. Saí do trabalho, tô indo na faculdade agora Aí tô vindo pegar o metrô E começou a cair umas pedrinhas de gelo Mas bom, minha mãe, bem pequenininha As bichinhas tão caindo na minha cara Chega, dói Mas cheguei aqui na faculdade Tá um amassero brabo E pra entrar na faculdade tá todo um processo, minha gente Você faz toda uma desinfetação, assim, antes de entrar na faculdade Ver temperatura, enfim, tá todo um processo pra entrar Ai gente, consegui pegar o que eu queria na faculdade, consegui resolver o que eu queria na faculdade, né? E agora eu tô indo pra casa E tá um friozinho que minha mão tá aqui gelada Eu tô até com luva aqui na bolsa, eu tô até com luva aqui na bolsa, mas eu não coloquei Eu tô indo pra fazer da faculdade, porque tá puxado, assim, de coisa Eu tô com luva aqui na faculdade, né? É um salão de beleza E eu acho engraçado que é... engraçado não, eu acho diferente que a gente não vê aqui os comércios, tipo, separadinhos, sabe? A maioria são embaixo, assim, dos apartamentos, tipo, por exemplo, aqui é um prédio E aí embaixo, tipo, na parte do térreo, tem o estabelecimento, né? Como ali no caso, o salão Então você vê muito isso aqui pelas ruas Você repara nisso no comércio, como é que ele é dentista também É sempre assim no térreo Só que também tem os estabelecimentos separados também, né? Mas você vê muito assim, esses juntos com os prédios, enfim Não sei se tem muito sentido o que eu falei, mas só pra vocês entenderem Tá vendo? Aqui é um prédio onde as pessoas moram E aqui embaixo ficam as... os estabelecimentos Tá vendo? Ó, tem farmácia, tem supermercado O lugar onde vende bolo, doces É isso que eu tô querendo dizer pra vocês Que eu não sei se ficou muito claro Enfim, deixou aí que tá nevando pra caramba Eu já estou morrendo de frio All of a sudden Things have changed Stay inside and we will survive World is in pause The earth has paused And we are breathing better Don't we move It should improve Stay at home Over the phone Gente, bom dia Hoje já é outro dia Hoje é quarta-feira E eu já estou aqui indo pro trabalho E menino Nevou, viu? Pra caramba ontem à noite Aí hoje acordou com mais neve Olha a situação desse carro Não, esse aqui até que não tá tanto Mas olha a situação desse carro A pessoa que for sair de carro Que lute Pra poder limpar toda essa neve E ainda tirar a camadinha de gelo Que fica grudado no vidro Do retrovisor e tal Da janela Olha isso Eu adoro Porque eu acho que o inverno Fica lindo assim com neve E tem a parte também Que não é glamourosa Que é a parte de você Ter o amaceiro Que a neve causa Um amaceiro brabo Mas então Tem esse lamaceiro brabo Que a neve causa Que não Que a parte que não é glamourosa Da neve Que não é bonita Que fica aquela lama E os ônibus Ficam bem sujos Assim Sujos de lama Água Essas coisas, né? Então E tem a parte Que você tem que andar Cuidadosamente Para não levar Uma belíssima queda Olha que lindo Ai gente É perfeito Eu vou Mostrar pra vocês Algumas imagens Desse meu trajeto Então Vou Gente, já estou aqui indo pra casa E tá frio, viu? Tá frio, tá ventando Já consegui minha orientadora já Ela aceitou me orientar, a professora que eu queria E aí ela já me deu as coordenadas O que é que eu preciso fazer E eu já quero começar o mais rápido possível Então é isso que eu vou focar hoje Aproveitar que amanhã é quinta-feira E eu estou de folga E é isso, eu vou guardar meu celular Minha mãozita de sacão de aluna aqui Oi gente, bom dia Hoje já é outro dia, hoje já é sábado Sábado, 8 horas da manhã E eu tô aqui mais um dia indo trabalhar E vocês devem estar se perguntando Meu Deus, Samina só gravou um vídeo na rua É gente, na verdade eu tô gravando Esse momento que eu tô indo pro trabalho Que essa é a minha rotina Todo dia de manhã cedo eu acordo E vou pro trabalho E esse foi o momento assim Que eu encontrei mais tranquilo pra gravar Porque quando eu chego em casa A faculdade tá bem puxada Bem puxada no sentido que a gente já tá com coisas pra fazer Pra entregar pra janeiro, né? Trabalho, os projetos E aí eu tô tendo que dar um gás Essa é a minha rotina atualizada Trabalho 4 horas por dia, né? Porque é o permitido pra estudantes aqui na Romênia Você só pode trabalhar 4 horas E aí eu vou pra casa Faço minha comida Faço as coisas da faculdade que tem que fazer Pra 6 horas tá pronta pra aula Então essa é a minha rotina E minha aula geralmente vai ter umas 9 e meia da noite, né? Que os professores estão seguindo certinho E é isso, pessoal Eu vou guardar o celular Porque começou a chover Se você gostou desse vídeo Não esquece de se inscrever Deixa o seu like Deixa aí seu comentário aí embaixo Pra gente queira agir, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo Um grande beijo Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho